E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Maia e hoje galera finalmente saiu o modo da Copa do Mundo no FIFA Então eu vou jogar com vocês hoje, então ó, já deixa o like, se inscreve e bora direto pro vídeo Galera, estou muito animado, estou aqui no Playstation 5 e olha só Tá aqui galera, a gente tava esperando muito, 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 muito mesmo por esse modo Já selecionei aqui o Brasil, cara, nossa, tô doido pra jogar, vamos nessa Brasil e Sérbia, que o Charsson fez aquele lindão gol, né? Tá aí, 2x0 na Sérbia, tá aqui filho, vamos ver como é que iria ser o resultado se fosse eu naquele campo lá, entendeu? A balada tá na tela da EA Sports, futebol ao vivo no Gosaio Stadium, aqui no Catar, vamos pro jogo Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance Hoje tem a segunda rodada desse grupo na Copa do Mundo da FIFA É Brasil contra a Suíça Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani, na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola Vamos lá, começou logo o jogo, acabou a população, vamos nessa, 3-2-1, bola rolando Avança, conduz, uma boa Que isso, isso, que isso? Está deixando eu brincar aqui Gol, já, que isso? Gol do Richarlison ainda, ó Tome Ah, bem que dia, tá tão fácil assim Deixa eu ver essa dificuldade Gol era assim, abertão, né? Ah, porque eu não quero saber, não vou reclamar não, entendeu? Porque eu tô fazendo gol Eu que sou bom demais, pode falar Eu que sou bom demais Ó Não é então, ó, já é, ó Inicinho do jogo, já fiz gol Eita, velho Tô correndo, Vinícius Júnior Sendo aqui Opa Clusamento E bum Bom, bom Nossa, sou bom demais, filho Não tem outra Dessa vez foi quem? Foi Que chato de todo, cara Ó a torcida Torcida do Brasil Louca, filho Ó, chora Chora Chora, pastor Chora Lão de alface E cara a cara Bateu colocado Para o fundo do gol Aí foi só correr Para o braço E Bola já tá rolando Vamos lá Ó, já vou roubar aqui de novo Vou beijar Que isso? Vai ser uma goleada Aqui, ó Acabou Ó Três de vantagem, galera No bolão Eu falei assim Que iam ser 5x0 5x0 na Suíça Não foi assim que rolou, né Foi só um O Brasil tava humilde no dia Mas Mas O 5x0 vai acontecer Ó, casinha E aqui Ui Gol Gol Quarto gol, cara Tô Tô pegando fogo Pensando Meu Deus O que que tá acontecendo Meu filho Olha só Ó, Suíça Tem que Tem que começar a brincar Que assim que tá muito fácil Ó, já vai outro Outro Acabou Que isso, cara Ó, meu bolão Ó, e 5x0 Já cheguei no meu bolão Barba, cabelo e bigode na conta dele Head-trick é dele Ó o pô Head-trick na Inglaterra Tripleta na Itália Triplete na Espanha Pode escolher Ele faz o terceiro, Caio É uma máquina É um matador E se não fechar em cima dele Vem mais por aí Ih, peguei Recebe Richarlison Richarlison Tem espaço Nossa, que lindo De cruzamento Perfeitamente colocado Olha isso, cara Que isso Que voleio Que ele acertou Beijando a câmera Manda um tchau pra família O lance do jogo Tá mandando vocês Se inscreverem aí Agora no canal Deixa o like Se inscreveu Quero meter um 11 Um 11 a 0 Númerado um 11 a 0 Opa Peguei Meu Deus Esse gol Tô tentando 7 a 0 7 a 0 Cara Vamos aumentar Essa dificuldade Que tem alguma coisa Acontecendo Entendeu Vamos lá Ó Ó Aumentei tudo Vamos ver se agora Vamos Vamos lá Agora que eu aumentei Vamos ver se eles brincam direito Ó Peguei aqui Que isso Ih Falta Nossa O que que eu vi Eu vi Espir nada É Uma palhaçada Cara Meu Deus Ó Bum Começou Contra-ataque Brabo Que vou mandar Aqui Ó E Pedido Meu Deus O que que eu vi Faltou Sintonia Faltou Sincronia Também Caio Nossa Devo Muito mole Muito mole Meu Deus Tá Vai Vamos logo Eu vou meter Um 11 a 0 Agora que eu mexi aqui Tá Tô Tô Começando Tem que botar um esforço Não Toque Pro Vinícius Júnior Não tava impedindo Tava Subiu a bandeira De novo Cara Tô fazendo isso Direto Não acredito De novo Cara Meu Deus Tite vai matar O jogador Isso continua Assim Se bem que não Já metimos 7 a 0 O Desar Me limpo Pra ficar com ela Sem falta Roubei Ó Passe Longo aqui Vai Corre 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 Bom O goleiro Começou a brincar Também Tá vendo Começou a brincadeira Vamos nessa Ó Lancei Usei Cabeçada Colasso Com a dificuldade Aumentada Que o homem tem Agora está direito Deu 8 a 0 Dormiu Então Ó Vem para a Suíça Vamos nessa Ó Bum Brocada Perfeito Ó Cafézinho Vou deixar até eles brincarem Porque olha Ai 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 ó Derra a bola pra mim Meu Deus Essa Suíça tá muito Muito fraca Que isso Esse é Fred Achou Tem pedido Tem pedido Tem pedido Não tô não Aparentemente Tá bom então Como é que eu faço isso Como é que eu faço isso Gol De novo E ainda a bola E ainda a bola 9 a 0 9 a 0 Isso mesmo E de Júnior Cara não acabou nem o primeiro tempo Vocês têm noção Meu Deus É assim que tinha que ser o jogo Entendeu É assim Esse novo FIFA está muito fácil FIFA 23 está easy mais Vamos lá Ó Vou meter outro aqui já Bum Acabou Esqueça Toro E acabou O primeiro tempo Pessoal Ó Tinha que ser assim Primeiro tempo 10 gol Entendeu Primeiro tempo Pometeu 10 Ele já Bora rolando Pessoal Eu estou A maçã dos mais Eu estava pensando Em começar Galera Uma série De eu jogando carreira Aqui no FIFA Então ó Se você quiser Deixa o like Se inscreve Que talvez eu comece Uma série Carreira Segundo tempo Tem bola rolando Lá de grupo Consegui Vem cá Volta em ti Ih Foda Acabou Ó meu 11 a 0 Chegando Ih 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 Vinícius Júlio Ih 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 Deixei no estádio Hum Vamos lá Roubei de novo Passei Aí o pombo O pombo O pombo Quase Tem que meter um 11 a 0 Cadê meu 11 E os números do jogo Puxei Aí Vem Vem Outro gol Bum Gol Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Meu Deus Cara Apareceu no lugar certo De cara Muito pra marcar Vamos lá Eita Vamos lá Impedimento Marcado Mas olha Por muito pouco Apertado Meu Deus Sobe a placa Tem substituição Eu vou fazer também Botar o Jesus E Charleston fez O suficiente Põe Põe o Jesus aí Vamos lá Bum Fraco demais Ih Peguei Ih Joguei Essa aqui Peguei De novo Gol Falaço 12x0 Suíça Você não tem vergonha Não Você não tem vergonha Meu Deus Estou me dando Agulhada Sai jogando É uma coisa Vila É uma coisa É outra Não se pode Verder a bola Assim lá atrás Ele vai ser cobrado Depois pelo técnico Meu Deus Olha só isso A essa altura Não dá pra pensar Em reação Vitória Fica mais E mais Elástica Tá Bum De fora Quase que Vem meu gol De fora Pra fechar Chave 12 Deus Tá bom 12x0 Acho que tá bom Acho que tá bom Então galera Ao som dos replays aqui Eu vou me despedindo de vocês Eu vou trazer meu pai aqui Pra gente fazer o vídeo Do Brasil Então ó Fiquem atentos Que eu tô trazendo ele pra jogar comigo Então ó Um beijão Abraço E tchau Fui